Esse vídeo está sendo feito em parceria com a Bazar de Bagdá. Use o cupom hashtag MagicNubes para concorrer a um sorteio todo mês. E se você for sub na Twitch do Magic Nubes ou padrinho do canal, você tem um cupom exclusivo de 5% de desconto que também concorre a esse sorteio mensal. BazarDeBagdá.com.br Fala, gurizada! Beleza? Segunda-feira começando mais uma semaninha aqui. Vocês pediram, vocês gostaram do nosso Game Pay Plowper, que é a maneira correta de falar. E eu trouxe aqui mais uma vez um André do canal O Motivo. Vamos ver, a gente já vai falar agora do que nós vamos jogar. Então confere aí porque está muito legal. Muito bem, gurizada! Estamos aqui mais uma vez. Vocês pediram, vocês clamaram, vocês gritaram, vocês tiraram a roupa e saíram pelados pela rua gritando André! André! Faça o meu Pawper, André! E André voltou para ter, mais uma vez a piada sem graça, o Pawper feito! Dedé, muito obrigado pelo convite de novo, cara. Pelo convite e a piada para aceitá-lo. Enfim, cara, a gente já gravou tanto junto que eu já nem sei mais quem está com quem. Obrigado pelo convite. Obrigado a galera que gostou do vídeo anterior, né, e que me trouxe aqui de novo. Vamos jogar mais um Pawperzinho. E hoje os decks prometem, cara, porque hoje o bagulho vai ser rápido, né? Seja para um, seja para outro. Vai ser louco. Eu vou jogar de Monoite Heroic. Monoite Heroic é um deck, obviamente, azul, né? E focado na habilidade de Heroic. O que é o Heroic, cara? O Heroic diz que... O que diz Heroic que eu já me esqueci? O Heroic diz que quando a criatura se tornar... A criatura com o Heroic se tornar alvo de uma habilidade, uma mágica, na verdade, alguma coisa acontece. Algo acontece. E é isso que a gente vai tentar... Vamos ver o marcador mais um, mais um, ou alguma coisa assim. Justo, justo. E vamos ver quais coisas vão acontecer quando a gente der alvo nas nossas criaturas. E você, Dedé? Vai jogar com o que? Eu vou jogar com o Burnie. Um deckzinho. Cara, é dano na face. Não tem como explicar Burnie se não assim. É tipo um monte de mágicas que dão 3 de dano, algumas 2, algumas 4. É isso. São mágicas de dano direto e é isso. É complicado jogar contra decks de criatura, não no sentido de que é a bad match ou qualquer coisa assim, mas é porque é preciso ponderar se você vai dar dano no oponente ou nas criaturas do oponente. Então, vai ser uma match no mínimo interessante, cara. Justo, mas ponderar é azul, você não pode usar. Peraí, deixa eu tirar do deck aqui. Cara, o pior é que me lembra, velho, não a ver com ponderar, mas a ver com o Burnie e Pauper. Como já aconteceram vários eventos desse tipo, eu posso falar de uma situação e não entregar quem foi. Mas uma vez eu tava narrando um... E eu já narrei vários eventos pela Bazar de Bagdá. Eu tava narrando um evento Pauper. Eu não lembro se ele era classificatória de algum outro evento ou se era um torneio fechado, mas na Feature Match, que é a match que vai pra... vai ser colocada ao vivo, né? Tava um Burnie em um outro deck que eu não vou lembrar qual é, mas isso ficou muito marcado porque a pessoa, ela perdeu o Letal porque resolveu dar um Burnie na criatura. E, tipo, o Burnie dava quantidade de dano letal naquele turno. Isso acontece muito, cara. Eu não posso falar muito porque, né? Eu já perdi o Letal porque resolvi matar o Planeswalker do amiguinho. Ah, sim. Eu já dei um raio em mim mesmo, né? Então, assim, eu não tenho moral nenhuma. Beleza, dá D20? D20? Hoje eu vou deixar outra pessoa jogar por mim aqui, beleza? Oh, meu Deus. Deck de fichinha de gatinhos. O maior escolhe é isso? O maior escolhe. Cinco? Quinze. Caraca, mano. Eu vou começar. Salvo engano, foi o mesmo número que eu tirei no D20 no outro vídeo. É... Acho que foi. Ou cinco, ou seis. É, algo aí... Eu vou manter. Eu vou me ligar. Tá bom. Quatro Lendes e três instantâneas não é exatamente o que eu quero. Eu acho que dava pra manter. É, é. Bonitinho. Tão bonitinho aí, ali. Para. Qual que é a tua cor favorita do Magic, cara? Cara, a minha cor favorita do Magic, eu diria que é o azul. Eu acho que é... Se eu tiver que escolher uma cor... Só porque é difícil pra mim escolher uma cor só. Eu normalmente gosto de combinações. Mas eu acho que... Olhando as combinações que eu curto... A maior parte delas envolve azul. Então isso me leva a crer que talvez seja azul. E qual que é a tua guilda de Havnica favorita? Iset. A minha também. Iset. Ou... Bater enquanto anula? Da Burn enquanto anula? Que delícia. Falou que até arrepiado aqui. Eu acho que quando eu tiver um filho, eu vou botar o nome de Bater enquanto anula. Bater enquanto anula. Bater enquanto anula, tá ligado? Qual é a tua guilda preferida? Bater enquanto anula. Isso. Da Silva. Botar o... Tipo, o João Tempo. Tá ligado? E a tua cor, qual é? A minha... Preto. Preto. Tu acha que a cor favorita depende do formato ou não? Hum... Boa pergunta, cara. Eu acho que a cor favorita depende da experiência que a gente teve jogando com aquela cor antes, tá ligado? Justo. Então eu acho que em termos de filosofia da cor, o azul se enquadra mais comigo, sabe? Cor lógica e tal. Mas... Eu tive tantas experiências legais jogando de monoblack na minha vida que, tipo, em termos de diversão, eu acho que preto é a que mais eu gosto. Justo. Justo. Eu mantive a de seis e já botei a carta no fundo. Bom jogo. Beleza. Vamos lá, então. Bom jogo. Vou fazer uma montanha e passar. Jura? Ah, aqui é tudo paz e amor, cara. Então, cara, eu vou retribuir. Planície vai. Tá bom. Aí na passada eu vou lá e... Vou fazer aqui, então, uma montanha. E eu vou fazer um termo alquimista, cara. É uma criatura barreira. No caso, não é uma barreira. É uma criatura humano-xamã que tem defensor. Justo. Zero, três. Se eu viro, ela causa um de dano a cada oponente. E sempre que eu conjuro uma instante no feitiço, eu desviro ele. E aí, por consequência, posso virar pra dar mais um de dano. Justo. Pode jogar. Drau. Eu vou fazer aqui uma... Olá, nice. Sim. Eu vou pagar uma branca. E vou fazer um... Deft Blade Elite. Ele é uma criatura 1 barra 1 que tem provoke. Ou seja, quando ela ataca, eu posso escolher qual a criatura defensora que vai bloqueá-la. Se for possível. Eu posso pagar duas, sendo uma branca, e prevenir todo o dano de combate causado nela e por ela nesse turno. Tá bom. Passei. Drau. Vamos começar, então, fazendo uma montanha. Over. Virando o termo alquimista e causando um ponto de dano em você. Foi a 19. Tô tentando, então, pagar uma mana vermelha e fazer duas manas vermelhas. E fazer um Searing Blaze, dando alvo no seu Elite. E, por consequência, desvirando o meu termo alquimista. Hum. Beleza, resolveu. Morre o meu Elite. Tá bom. Foi a 16. Eu vou... Virar o termo alquimista de novo. Vai a 15. Uhum. Eu vou fazer uma Needle Drop. Levando você a 14. Desvirando o termo alquimista e comprando uma carta. Só pra galera, o que é que faz o Leal Drop? Desculpa, eu me empolguei aqui. Causa um de dano à criatura ou ao jogador que sofreu dano nesse turno e compra uma carta. Show. E... Desculpa, eu não ouvi. Você passou? Eu... Vou fazer também... Eu vou pagar... Vou dar mais um de dano. Uhum. É. Na verdade, vai ser só isso. Vou dar mais um de dano e passar. Tá. Untap. Vral. Eu vou fazer uma Planície. Ok. Vou pagar 2. E vou fazer um Guardião Alado Acrosano. Beleza. Ele é uma 1 barra 1 Convoar. Heróico. Toda vez que uma mágica cujo alvo... Toda vez que eu conjuro uma mágica cujo alvo seja este cara, ele ganha um marcador mais um mais um. Perfeito. E... Quantas cartas na mão você tá? 4. Tem que me break my legs. Passei. Tá bom. Eu vou, na passada... Dar um raio em você. Eu vou... A 10 de vida. E aí já vou dar mais um de dano com o Thermalquimico. Fui a 9. Um de dano. Fui a 8. Estou tentando fazer outro Seer in Blaze. Eu vou pagar 1. Eu desvirei o Thermalquimico. Tá. Eu vou pagar 1. E vou fazer um Emerge Unscapped. É uma instantânea. A criatura alvo que eu controlo ganha proteção contra a cor da minha escolha até o fim do turno. E ela tem rebote. Ou seja, eu posso conjurá-la... Se eu conjurei da minha mão, eu posso exilar ela depois que ela resolve. E no começo da minha próxima manutenção, eu posso conjurar ela sem pagar o seu custo de mana do exilho. Beleza. Você vai tomar 3, então, mas o bicho fica vivo. Sim. E aí ele tem proteção contra o vermelho e ele ganha o marcador. Mais um, mais um. Beleza. Foi a 5, então? Uhum. 4. Alfinetada no espetáculo. E era isso. Mais um aqui. Ah, desgraça! Realmente... Burny... É Burny. E vice-versa. Então, tá. Vamos para o G2. Eu estou na Ply. Eu compro 3 Carversons. 3 Carversons não, né? 7 Carversons. E eu vou manter a minha mão. Beleza. Até porque eu não quero fazer cirurgia pra perdê-la. De jeito nenhum. Cara, minha mão não tá legal, mas eu acho que eu não posso moligar essa mão. Então, eu vou manter. Beleza. Eu vou fazer aqui Planície. Gato Sagrado. É uma 1 barra 1. Vínculo com a vida. E Embalsamar 1. Ou seja, eu posso exilar ela do cemitério e criar um zumbi felino branco. Que é uma cópia dele. Justo. Eu vou começar então fazendo... Uma Montanha. E passando o turno. Um! Tepperson Hidral. Eu vou fazer 1 no Planice. Estou indo para o combate. Estou batendo 1. Estou indo a 19. E eu a 21. Eu até falaria que rimou, mas foi a mesma palavra no fim das frases, então... Justo. Ou vou pagar 2 e vou fazer o guardião alado necrosano. Necrosano. Acrosano. Tá bom. Era isso? É isso. Na passada, eu vou reciclar uma Forgotten Cave. Draw do turno. Estou pagando 2 manas. E estou fazendo o nosso amigo Termo Alquimista. Show de bolotas. Untap. Draw. Vamos lá. Eu vou pagar uma. E vou fazer... Hiena Umbra. Que é um encantamento aura. Um encanto à criatura. E ela ganha mais um, mais um. Iniciativa. E ela tem Totem Armor. Significa que se a criatura encantada for destruída, em vez disso eu removo todo o dano dela e eu destruo esta aura. Beleza. Eu estou dando alvo no meu guardião. Como foi uma mágica que deu o alvo nele. Ele ganha um marcador mais um, mais um. Justo. Eu vou para o combate. Vou bater com as duas criaturas. Tá passando 3 voando. E uma 1 barra 1 Life Link. Eu estou bloqueando a 1 barra 1 no Termo Alquimista. Beleza. Eu vou a 22. E eu vou a 16. Passei. Draw do turno. Vamos fazer o meu terreninho. Um de dano em você. Fui a 21. Lava Spike. E você? Fui a 18. Desvirei. Mais um de dano. 17. Outro Lava Spike em você. 14. Desvirei. Mais um de dano. 13. Vou fazer um Chain Lightning em você. Eu não tenho como pagar vermelha. Eu levo 2. 3. 3? É. Fui a 10. Desvirei. Uhum. E era isso, né? Calma. Era isso. Untap. Vai que eu tenho um gutshot aí, né? Jamais saberemos. Draw. Ah, fuck. Quantas cartas na mão? 3. Porra, arena. Porra, arena é ótimo. 3 cartas. Você vai comprar a 4ª. Supondo que você tenha 3 raios, são 3, 6, 9, com mais 5 ativações ou 4 ativações? Uma dano? Uma ativação pra... É, 4 porque tem uma de arena. É. Então são 4, dá 13. No pior cenário possível, você me dá 13 de dano. Eu vou pro combate. Tá lá. Tô batendo 3 em cima e 1 embaixo. Tô tomando 4. Eu vou a 11. Parece música... Nome de música do Eau-Chan, né? 3 em cima e 1 embaixo. Ah, cara. Eu vou pagar 2. Hum. E vou fazer um Seeker of the Way. Ok. Ele é um 2-2 com destreza. Quando eu conjuro uma mágica de não criatura, ela recebe mais 1, mais 1 até o fim do turno. E quando eu faço isso, ela ganha a Life Link até o fim do turno. Beleza. Passei. 1 de dano em você na passada. Fui a 10. Ganha. Vou fazer umas continhas aqui. 9. Eu acho que fechou. 1 de dano em você. Fui a 9. Eu tô gerando duas manas vermelhas. Sacrificando pra fazer um Fire Blast. Ah, isso daí dá mais, né? Dá 4. Virei. O Termo Alquimista. Virei de novo. Outro Fire Blast. E outro Fire Blast. E eu achando que raio era a pior coisa que podia acontecer. Coisa... Eu acho que raio era a pior, porque causava um de dano a mais, porque tu contou 3 raios. Aham. E ainda teria uma desvirada a mais, né? Sim. Mas os flashes foram providenciais. Justíssimo. Cara, eu acho que foi o G2. Era isso pra esse vídeo, né? Esse aqui, o pessoal que assiste enquanto almoça, vai ter que assistir o vídeo do canal pra sobremesa, porque... Esse vídeo só foi realizado porque você pediu bastante no vídeo anterior. Então, se você quiser uma parte 3, talvez, quem sabe, deixa aí nos comentários, né? Como a gente falou, o André tem bastante ideia. Que pauper. Ele pode voltar, se você assim o quiser. E, Tede, obrigado mais uma vez, dessa vez, por ter aceito o convite. Ah, agora acertou. Muito obrigado por ter feito o convite. Acertou, miserável. Muito divertido, pessoal aí que assistiu. Obrigado. Avaliem o vídeo positivamente, por favor. E quem quiser acompanhar mais conteúdo de Magic, dê uma olhadinha lá no O Motivo. Meu canal aqui no YouTube, na Twitch também, trocando ideia sobre Magic. E era isso aí. Valeu, Charlão. Tamo junto. Show de bola. Gurizada. Deixa aí nos comentários o que você achou. A gente se fala. Um abração e até a próxima.